Todo ano, as secretarias da saúde, da educação e da assistência social também, a gente organiza um evento no mês de outubro, que é comemorado o Dia Mundial da Alimentação, dia 16 de outubro, envolvendo os funcionários dessas três secretarias. Esse ano, em particular, a Secretaria da Assistência não está participando, então somos a saúde e a educação, e a gente resolveu fazer um evento diferente, então a gente quis fazer esse concurso culinário, gastronômico, e é uma competição entre os funcionários da educação e da saúde. E a gente tem visto que o pessoal está muito animado, os participantes se envolveram, então a gente vê que era exatamente o nosso objetivo, trazer também um contexto mais leve, para trazer a alimentação saudável, não como algo ruim, né? A gente pensa assim, a alimentação saudável é ruim. Não! A alimentação saudável pode ser muito saborosa. Nós somos parceiros da Secretaria da Saúde há muitos anos. O curso de nutrição da Universidade Ribeirão Preto, realmente ele abriu esse espaço, o nosso laboratório de técnica dietética, para que fosse realmente realizado esse concurso Top Chef, que é um concurso tão importante para a promoção de uma alimentação saudável. Eu, na qualidade de juíza, pelo curso de nutrição, vou desenvolver aqui o papel de estar observando essas preparações que vão ser feitas no Top Chef, elas vão ser analisadas, né, de uma maneira científica, através de sabor, aparência, aroma, textura, técnicas culinárias, e também para impactos ambientais, impactos para a saúde, né? E nada mais, nada menos do que a valorização da cultura alimentar. Promover a alimentação adequada e saudável, ela é fundamental. Isso só é possível na base da questão da educação. Nós temos hoje seis participantes, com seis preparações diferentes. Nós vamos degustar, vamos acompanhar também a confecção dela, porque do ponto de vista higiênico-sanitário, nós temos que ter uma alimentação saudável, ela só é saudável se nós tivermos alimentos saudáveis. Também o fluxograma da preparação dentro do laboratório. Desses seis, vai ficar um, né, que vai ser o melhor, que vai ser o mais sustentável, foi muito emocionante, né? Era uma coisa que eu não esperava, tinha gente muito preparada, mas, graças a Deus, aí eu fui escolhido. A gente vai ter três etapas, duas semifinais, de cada semifinal vai sair um finalista, e no dia 20 de outubro vai ser a grande final, e a final vai ser dentro do nosso evento, que chama Quinto Encontro Municipal de Promoção da Alimentação Saudável. Legenda Adriana Zanotto